Bom, olá, gente. Dessa vez eu vou tentar jogar a Oni. Eu não sei porque eu tô jogando essa coisa. Eu nunca quis jogar esse jogo. Mas, sei lá, for the longs. Eita, fé. Eu já passei do ok. Comecei bem. Ok... Ouvimos um remorso dessa mansão nos arredores da cidade. Eles dizem que o monstro vive aqui. E, como todo bando de adolescentes idiotas, eles entram na casa que o monstro vive. Cara, se alguém fala que tem uma casa com monstro é pra manter as pessoas longas. Bem mais bonito do lado de dentro. Realmente, o title set do lado de fora era horrível. Mas, enfim... Ah, não. Sou só eu ou está frio aqui? Vamos dar o fora... O que foi? Takashi está com medo. Vamos dar o fora daqui! Estão idiotas. Ai, meu Deus. Vai todo mundo morrer nessa merda? Ahn... Monstres não existem. É cientificamente impossível. Aham. Vai lá, cara. Ahn... Tenha cuidado. É, minha filha. Tão cientificamente impossível que você vai ser perseguido pela casa inteira por esse bicho. Mas, enfim... Ahn... Um... 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 Prato caiu. Só uma coisa... A casa está tão... limpinha... Um caramba. Quatro... A casa não é abandonada. Ahn... pra que que alguém pega um caco de um prato? Sério, pra que que essa criatura pegou o caco de um prato? Ahn... não tem nada. Ah, uma coisa tem que estar atrás, parece que o cara fez grande parte do title site. É muito simples. E todo mundo sumiu, tipo, deixa o nerd pra trás e se embora. Corre, corre. Eu deixava o nerd pra trás. Ahn... vambora. Ahn... não abre. Provavelmente eu seria o nerd de deixar o patrão, mas enfim. Ah, olha essa coisa linda. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Ahn... que mapa bem desenhado? Não abre. Ahn... Eu já esqueci esse mapa. Ahn... não abre aqui. Aqui. Quem tá aqui? Tremendo. Onde estão os outros? É, o cara tá em choque. Tá, então fica aí, descansa. Eu ouvi falar que os cabinetes são uns ótimos lugares pra você passar a noite. Se quiser, fica aí. Tá que tem uma cama aqui, mas fica no cabinete, cara. E quem não viu o vídeo da Rory jogando Paranoia, que vai boiar nisso. Não abre, nada abre nessa merda. Isso tá ficando excelente jogo. Fechado. Não abre. Ah sim, salvar é bom. Não abre. Tá, vamos ver aqui. Tu ainda tá aí, meu filho? Tá, o que acontece agora? Eu não joguei esse jogo. Eu vi dois vídeos no máximo desse jogo. Ah, que ótimo. Nem fugir eu posso mais. Gente, pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou. É essas áreas que eu, sei lá, tô torcendo pro bicho aparecer pra me falar onde eu vou aqui. Não tem a partir. Não tem a partir. Tudo fechado. Não tem a partir. Tudo fechado. Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Espera aí. Dois quartos. Ahn, chave da biblioteca. Vou salvar porque eu estou vendo que eu vou ser perseguida. Biblioteca, eu chuto aqui. Ahn, chave da biblioteca. Ahn, chave da biblioteca. Ahn, chave da biblioteca. Eu não consigo. Oh moleque. Tem espaço no cabinete aí? E aí Eu posso sair? Ai ele pegou um lenço Pra salvar Ai o tem que sair Cara eu não sei como é que as pessoas estão assistindo Vocês conseguem ter medo desse bicho? Eu sei que eu vou ter rango nessa coisa Que quarto vazio Vamos ver What? Tá Não tem nada aqui Vai para onde eu vou agora O moleque daqui sumiu Eu usei a chave naquele lugar e não tem nada Ah que abri Porta trancada Ai que bom coisa Ai filha da puta Eu agora entendi porque as pessoas tem medo desse bicho Essa porra surge do hogar Essa pela Não me fu Não me fu Não me fu Filha da puta Ah é não é por aqui Eu vim por aqui Vamos entrar onde ele entrou Cara ele brotou Ah peguei um chiqueiro Hum Nada aqui O que eu faço que eu seja que ele está com fogo na casa Não vou Eu tocaria fogo na casa se tivesse um bicho desse na minha casa Ah aqui está aberto Uma chave Philips Legal que o cara foi bem específico com a chave né Ah pegou sabão Que detalhe inútil Que detalhe inútil Essa porra vai surgir Vai me dar um susto de novo Não posso tocar tanto Junto com a música de psicose Que nem é possível O que mais que tem aqui? Tem mais nada? A biblioteca é enorme Não tem mais nada que eu possa ver Não tem nem falando o gosto literário da pessoa que morava aqui Ou sei lá do bichinho azul do demônio Salvei Vamos ver o que eu faço agora Onde eu vou? Onde eu tenho que tacar fogo? Não abre Ah, tacar fogo aqui em cima Eu não gostei disso Ah que susto Não que aqui eu não tenho como fugir do bicho Ah eu acho Você viu isso? O monstro? Sim Eu não acreditaram que uma criatura dessa exista Todas as saídas estão bloqueadas E estamos presos aqui É o que parece Vamos nos separar e olhar ao redor Muito bem Fred Obrigada por suas dicas Sério mesmo Eu vou checar o primeiro andar Primeiro eu morrer Isso sim Ok, boa sorte Ele vai chegar pro primeiro andar e eu fico fazendo nada aqui né Tipo, não tem nada no segundo lugar pra andar ainda Ainda Porque eu sei que vai começar a surgir alguma merda aqui Um bicho me perseguindo E eu gritando que ele é uma retardada Legal que tipo Ele já tá se preparando Ele vê o armário e ele nem tipo se pergunta Vou entrar ou não Tipo, não É meu Quem entrar aqui vai levar porrada Esse cabinete é meu, procura o seu Eu tenho que realmente parar de fazer essas referências Que muita gente não vai entender Ei, peraí Tem alguma coisa errada Taca fogo Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Ah, então Sei lá Faça sabão Nisso Tá, eu descobri pra que serve esse sabão Agora pra que eu uso isso Preciso achar que é uma faca... Não, pera. Calma aí. Não. Tá, já entendi. Corta. Aeee! Não posso abrir a porta. Ah, então... Eu sei que o bicho vai me perseguir daqui a pouco. Eu tenho que achar uma... Uma... Maçaneta. Onde eu acho uma maçaneta? Ah, pera aí. Esqueci onde eu acho mais maçanetas. Na porta que não leva a ponto nenhum. Hum... Vou roubar uma maçaneta dela. Ah... Pronto. Ah... Hum... O cara tá muito quieto. Quando o bicho aparecer, eu vou dar um grito. E já são 11 da noite. Não, vai dar meia noite. Meu Deus do céu. Não, vai dar uma maçaneta. Não, vai dar uma maçaneta. Ah... Lógico. É preciso do fluido. É preciso do fluido. Aliás... Como é que eu falo fluido de esqueira? Não fluido. Qual seria o nome certo? Não, não sei. Não, mas tem... Tem aquela... Tem aquele... Tem aquele tracinho que fica embaixo. Aquela aguinha. Deve ser isso o fluido. Eu entendo tanto de esqueira. Eu entendo tanto de esqueira. Ah! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Me fume! Me fume! Me fume! Me fume! Me fume! Por que que eu estou ali? Fiado. Ai... Hum... Tá bom. O que que eu faço com isso, cara? Eu não tenho a menor noção do que eu faço com isso. Tava muito, querido. Sei lá, cara. Eu vou aqui lavar prato. Vai que alguma coisa aconteça. Nada acontece. O que eu faço com isso? Ai, Senhor. De onde eu vou? Eu estou me perdendo isso. Não, não. Não tem nada que eu quiser. Não. Gente, para onde eu vou? Tá, tem uma escada. Tem uma escada para lá. Ai, filho da puta! Oh, bicho broto! Broto! Caramba, meu... Agora eu me lembrei por que eu não queria jogar isso. Eu sabia que eu ia me irritar com essa merda. Cara, eu achei que nada podia ser pior que paranoico em relação a... A perseguições e tal. Eu acho que tava errada. É, a gente tava muito errada. Tipo, o bicho brotou daqui. Tem como que... Caraca! Ah, tá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, é. Posso me chegar daqui. Eu ia brincar cirandinha com ele. Ah, ele me achou. Por que que ele me achou, cara? Tipo, em um momento... Fala que ele pode te achar. Tipo, no manual do jogo, não fala que ele pode te achar. Só fala, tipo assim, entra no armário e se esconde. Agora... Nunca falou que ele podia te achar. Eu não sei pra onde eu vou, eu não sei o que eu pego, eu não sei o que eu faço. Não, e o moleque que tava vendo o primeiro andar. Pra onde... Onde ele foi? Tipo, não tem muitos lugares pra você ir. Eu não sei o que tem pra ir aqui. Eu tô andando, tipo, pra frente... Ah, peraí. Ah, agora dá pra ver alguma coisa. Muito pouco. Ah, tá, calma aí. Ah, tem uma cama. Tem alguma coisa, eu não vejo nada. É muito escuro. Eu preciso do risqueiro. Que é da porta. A bola da porta sumiu. Não, tipo... A Natasha. A... 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 A...